Ataca seu não violento, nós vai pular e dentro pra cancelar CPF de alemão Dá o ódio, sangue fervendo, o AK é barulhento, tem que tentar, vai tomar rajadão Vai vir o bico descendo, colete tem que reservar, os amigos puxando a tropa, que te meira e não te enxerga Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia ou madrugada, os amigos tá pesadão E só cê acha que tá pra culpa, cair dentro do quadrado, cê acha que tem peito de ação, vai tomar um monte de cê Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia ou madrugada, os amigos tá pesadão Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia ou madrugada, os amigos tá pesadão Ataca seu não violento, nós vai pular e dentro pra cancelar CPF de alemão Escama Bolo na base De PT na cintura com o peito adaptado, o óleo diesel, hum, tu tá ligado O patrão deu a fita e nós vai na missão, vamos cancelar CPF de alemão Ataca seu não violento, nós vai pular e dentro pra cancelar CPF de alemão Com o óleo sangue fervendo, o AK é barulhento, tem que tentar, vai tomar rajadão Vai ver o bico descendo, colete, pente reserva, os amigos puxando a tropa, que te cheira e não te enxerga Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia ou madrugada, os amigos tá pesadão Se você acha que tá fraco, pra cair dentro do quadrado, se acha que tem peito de ação, vai tomar um monte de cintura Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia ou madrugada, os amigos tá pesadão Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia ou madrugada, os amigos tá pesadão Ataca seu não violento, nós vai pular e dentro pra cancelar CPF de alemão Escama Bolo na base Pode seguir vivendo, a cara é barulhento, tem que tentar, vai tomar rajadão